E aí 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 Tá pescando tá gravando de menor motovlog na área de novo é faz tempo que eu filmei vem tô filmando de novo tá começando tudo de novo também chovendo muito aqui né velho na cidade de Catende Chovendo muito aqui na cidade de Catende e hoje eu vou além da quebrada do Canaã trocar a atração velho e a pastilha de freio daqui da frente o freio combinado e a fita de freio de trás é isso aí esse inverno aí acabou com nossa moto velho e também pessoal é vai ter aí novidade no canal também vou pra nossa motoca no canto do canal aqui e aí vai ter novidade velho mas do jeito que eu sou velho não eu não gosto de guardar segredo não contar logo pra vocês então é que e eu vou colocar um freio a disco traseiro velho na motoca fazer aquela compra aí pelo Mercado Livre aí vou ver aí com um dos meus patrocinadores pra ver né velho pra ver não né que ele vai comprar é é vai comprar aí pra de menor motovlog velho freio a disco traseiro aí e quem sabe né se eu gostar do freio aí e votar aquele grau de novo né velho e votar pra aqueles eventos também que nunca mais eu fui pros eventos aí a galera tá sentindo minha falta eu também tô sentindo falta de evento pra colocar vídeo de grau aí pra vocês não tô filmando mais em casa por conta que tá chovendo muito tá ligado aí por isso mesmo que vocês tem um pouquinho de paciência se Deus quiser vai dar tudo certo aí nós ir pros rolês pra tirar aquela braba também hein velho que a galera tá pedindo muito também vídeo de evento mas se Deus quiser a gente vai chegar lá também é isso aí vamos lá trocar tração lá em Elias motopeça que Elias instalador também de antenas parabólicas ele mexe com moto mexe com antena parabólica mexe com tudo velho então vamos lá olha a uri aí ó a uri é doidão da moto é lá da oficina lá de do cara lá da coaba eu tô esquecido o nome dele de Gilvan é isso aí é uri é doidão eu tô falando meio assim grosso porque eu acordei agora tá ligado nove horas da madrugada velho olha pra aí velho nove horas da madrugada é só quem acorda cedo é vaqueiro e padeiro né velho eu não sou nenhum dos dois vamos lá em Elias motopeça estamos chegando aqui na casa dele já e aí e aí e aí e aí e aí e aí trocar tração outro sato que ia chegar filmando e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 You hit me, you play me, I'm movin' on Lying in the dark, I thought I heard you speak Tried to listen, but your voice became too weak Then I knew I had to get back on my feet, on my feet, baby And no sweet talk will fix this Cause you've burned all your bridges I can't see you, I can't hear you now Cause baby, I've gone too long Gone too long You hit me, you play me, I'm movin' on Oh, you've gone too long Gone too long Did you really think I keep hangin' on? You hit me, you pay me, I'm movin' on I'm movin' on And I'm movin' on Movein' on, movein' on, movein' on Movein' on Gone too long Gone too long You hit me, you hit me, I'm movin' on You hit me, you play me, I'm movin' on You hit me, you hit me, you hit me, I'm movin' on You hit me, you hit me, I'm movin' on You hit me, 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 you Tchau, tchau. 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 Valeu, valeu. Já está... É o Elias Motopeças. Essa semana a gente já está no YouTube aí, visse. É isso aí, estamos retornando para casa já. Fomos a linha ali, a motopeça. Olha, chega a moto fica bem macinha, né, velho? Com a corrente nova. Olha só, com aquele olhinho na corrente, já vi a viatura ali, ó. Aí também está no todo mundo certo. Aí também está no todo mundo certo. É isso aí, vamos lá. Se, pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve lá, deixa aquele like, comenta. Ajuda, ajuda de menor motovlog, né? Ajuda de menor motovlog aí. Ajuda de menor motovlog aí, estamos rumo a 4K. Estamos rumo a 4K aí, pessoal. E parece que empancou aí, família. Nos 3 mil K. A gente não consegue passar disso aí. Vamos ver se a gente consegue passar, pessoal. Compartilha aí com os amigos aí de menor motovlog. Compartilha aí para ajudar de menor motovlog aí nessa luta aí 4K. Para ver se entra comercial aí para nós. E tem muita gente reclamando também porque não está chegando notificações. Porque muita gente está assistindo os vídeos e não está deixando aquele like, tá ligado? Aí o YouTube não vai entender que vocês estão gostando. Aí se você já assistiu o vídeo e deixar o like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando. Então deixa o like, pessoal. Deixa o like. É o mais recomendado para nós. Todo vídeo eu peço aí para vocês. Faz essa caridade aí para de menor motovlog. Olha, velho, como é bom, velho. Tração nova. Fita de freio nova. Pastilha, né, daqui. Pastilha e fita de freio atrás. Pastilha de freio. Chega e está, ó. Porque assim, lá não segura muito freio não, tá ligado? O bom mesmo é original. Mas isso daqui está gostoso, velho. Está bom. Dá para trabalhar o inverno aí sossegado, se Deus quiser, hein. E domingão, hoje, tem que trabalhar, velho. Tem que trabalhar mesmo. Por isso que eu não estou indo aí para os eventos. Eu tenho que pagar umas contas aí. Minha habilitação vem cedo. Eu tenho que arrumar dinheiro para renovar a habilitação, velho. Fazer aquele toque psicológico. Valeu, valeu, valeu mesmo, Elia, motopeça. Ele é instalador de antenas parabólicas também aí. Quem quiser entrar em contato com o de menor motovlog, vou deixar. Vou deixar também aí o contato dele, o meu contato, para vocês quiserem mexer na sua moto, colocar antenas parabólicas, Asa América, Sky, Cinebox. Aí vocês falam com ele e a motopeça, tá ligado? Valeu. Tamo junto. E fui.